A moto, uma CBR 1000, ficou assim, com a frente totalmente destruída após a colisão. O acidente aconteceu na avenida Hitor de Alencar Furtado, cruzamento com a rua Farroupilha. O condutor da Montana teria realizado uma conversão proibida e ocasionado a batida na parte lateral do automóvel. Uma equipe da Diretoria de Trânsito de Paranavaí esteve no local e, após o acidente, realizou a sinalização das vias. Devido ao vazamento de óleo, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e utilizou um composto de pó de serra para secar a pista. De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta seguia sentido Jardim São Jorge Centro, quando, ao cruzar com a rua Farroupilha, a colisão aconteceu. Com o impacto da batida, o motociclista e a passageira foram remessados da motocicleta. O condutor da Montana ainda tentou fugir do local, mas foi contido por outro motorista que passava por ali. Ele acionou a equipe da Romunda GM, que ficou na tutela desse motorista até a chegada da PM. Isso, então o condutor seria um homem de 50 anos, que acabou colidindo com uma motocicleta, que estaria sendo conduzida por outro homem de 37 anos. Esse homem acabou tendo algumas fraturas e precisou do atendimento médico. E o condutor da Montana teria omitido o socorro naquele momento, teria saído do local. Ele informou por que ele teria saído do local, se ele estava com medo de algum linchamento? Isso, então a justificativa dele seria que ele estaria com medo de algum linchamento. Falou que na hora que teve acidente, algumas pessoas começaram a ir, chegar lá no local. Então, essa foi a justificativa dele. Aí a equipe fez o oferecimento do atilômetro, foi constatado que não havia sinal de embriaguez. E ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil para que fossem tomadas providências cabíveis. Nesse caso, é importante salientar que quem provoca o acidente é necessário e, por lei, deve prestar o socorro, né? Sim, então às vezes aquele tempo que a pessoa saiu ou prestou o atendimento pode ser fundamental para ele salvar uma vida, né? Então a pessoa teve as fraturas ali, então a pessoa tinha que ter parado, tinha que ter feito o atendimento, ligado para o SAMU, pedido ajuda, para dar o atendimento àquela pessoa o mais rápido possível para tentar minimizar os danos. Então, a pessoa tem que ter feito o atendimento, ligado para o atendimento, ligado para o atendimento, ligado para o atendimento.